A menina de 9 anos da cidade de Campinas, no estado de São Paulo, recebeu mensagens de cunho sexual através de um aplicativo de jogos, um joguinho online. A família dessa menina, lá em Campinas, foi até a polícia, registrou a denúncia e o caso passou a ser investigado. A polícia chegou até o suspeito de enviar essas mensagens, um morador da cidade de Araxá. A Marina Caixeta vai me ajudar a contar essa história, porque o que me espantou foi a idade do suspeito. Num primeiro momento, Marina, acreditava-se que era um adulto, mas na verdade nós estamos falando de uma outra criança. Quantos anos tem esse menino? 10 anos, Luciana, esse garoto morador da cidade de Araxá, na verdade, era quem estava enviando as mensagens de cunho sexual para a outra criança no estado de São Paulo de apenas 9 anos. E é um joguinho muito utilizado por crianças e adolescentes. Se você passa por uma rodinha de crianças, elas estão sempre falando sobre esse jogo ou ali até mesmo jogando. Esse joguinho que é de acesso fácil em qualquer celular, está aí nos celulares das crianças por todo lugar, viu, Luciana? Então, por isso, é importante tomar bastante cuidado e prestar atenção nessa notícia. O que aconteceu? A menina começou a receber essas mensagens porque, por meio do jogo, é possível conversar com os outros participantes. Ali dentro daquele joguinho, as crianças criam ambientes virtuais, eles criam também personagens e ali podem interagir uns com os outros. Essas mensagens começaram a chegar, mas os pais dessa garota estavam bem atentos no celular, conseguiram ver tudo o que estava escrito e, obviamente, logo procuraram a polícia militar e mostraram tudo para a polícia. Isso foi parar também na polícia civil. Os delegados responsáveis e os investigadores da Delegacia de Crimes Cibernéticos do estado de São Paulo começaram a investigar, investigar bastante e chegaram na residência desse menino na cidade de Araxá. E aí tiveram uma surpresa quando perceberam que, na verdade, o dono das mensagens era uma criança ali de apenas 10 anos. E o garoto, ele nem mentiu, ele foi sincero ali, disse que realmente tinha sido ele que tinha enviado essas mensagens e disse, inclusive, na frente dos investigadores e do delegado responsável, que havia aprendido sobre sexo em uma outra plataforma digital. Seria uma rede social. Ele estaria ali rolando a rede social e, em algum momento, havia um conteúdo sobre sexo e ele acabou aprendendo da pior forma, né, Luciana? Porque a gente sabe, criança tem mesmo esse tipo de curiosidade, quer saber como é que funcionam as coisas, mas aprender sem a supervisão dos pais e ir em um ambiente online não é a melhor forma. Por quê? Pode acabar aprendendo da forma errada, da pior forma possível. Isso pode acarretar diversos problemas, não só para essa criança, como também para outras pessoas, como foi nesse caso, né, Luciana? E aí, o pessoal da Polícia Civil orientou muito bem os pais dessa criança e a avó também, que morava na mesma casa, e disse o seguinte, que esse caso se enquadra em situação de abandono digital, que é caracterizado pela falta, justamente, de atenção, de suporte dos pais ou de um responsável, ali no momento em que a criança está utilizando as redes sociais e a internet de forma geral. E isso pode causar, por exemplo, cyberbullying, né, que é quando a criança, ela recebe ali xingamentos, ela recebe agressões verbais por meio da internet ou até mesmo violência sexual. Falou ali, jogou a real para os pais dessa criança sobre todos os riscos que ela estava correndo, usando a internet sozinha de forma não assistida pelos pais. Isso, claro, pode gerar uma responsabilização civil por negligência parental. Olha o tamanho da gravidade disso, né, Luciana? Por isso, não é fácil ser pai e mãe. Hoje em dia, a gente tem que estar atento, não só no ambiente físico, mas principalmente no virtual, né, Lu? Com certeza. A Marina tem por hábito, eu tenho por hábito também, seria ótimo se todos os pais e mães tivessem por hábito o monitoramento de tudo que as crianças fazem nos celulares. Eu sei que às vezes está na correria do dia a dia, a gente está ali precisando fazer alguma coisa, a criança está querendo atenção, você pega e dá o telefone, você dá o tablet, dá o iPad, o computador, sei lá, dá qualquer coisa para a criança se distrair para você conseguir terminar o seu serviço. Só que aquilo que ela acessa também é sua responsabilidade. Então não é simplesmente pegar e jogar o equipamento na mão da criança e largar para lá. Não, é monitoramento constante. Na maior parte das plataformas de streaming, principalmente, você consegue monitorar do seu celular aquilo que a criança está assistindo no dela. E tem que ser feita a vigilância. O menino de 10 anos falando sobre sexo com uma criança de 9. Então, assim, é ver o absurdo da irresponsabilidade, inclusive, desses pais, que a culpa não é da criança. Ela está solta, ela acessou aquele conteúdo sem filtro algum, sem orientação alguma, absorveu aquilo e reproduziu achando que era ok, achando que estava tudo certo. Então a gente abre a porta para a falta de diálogo, para a falta da educação sexual. Eu vou falar de novo, toda vez que eu falar de educação sexual, eu vou reforçar. A educação sexual não é ensinar a criança a transar, mas é ensinar ela a lidar com a sexualidade, com o corpo dela, com o respeito ao outro, com como ela vai se comportar, identificar abusos, identificar comportamentos violentos que podem resultar em uma violência sexual. Dá um Google aí no que é educação sexual para vocês aprenderem para não sair repetindo aí, rebosteando como a gente fala lá no Sul. Pelo amor de Deus! Tudo isso é responsabilidade de pai e mãe. Tudo isso é responsabilidade aí dos tutores dessas crianças. Então, tomem cuidado. Ah, privacidade! Já falei sobre privacidade. Quer privacidade? Vai trabalhar, pagar suas contas, cuidar da sua casa. Debaixo do meu teto é minha responsabilidade, então eu vou ficar de olho.